e aí o pessoal agora que eu descobri são dois curiosos não tá lá em cima no muro outro desceu para comer lá embaixo eu vou procurar ele vou filmar ele ele tá andando lá embaixo no quintal e lá um tá ali ó e lá ele tá andando lá embaixo do pé de chuchu ó lá e aqui que ele é mais lindo e que linda lá em cima do muro é um casal o casalzinho um tá ali ó deixa eu ver se o outro ainda tá lá lá o outro tá lá embaixo do pézinho de mamona ó 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 olá ó ó ó ó ó ó ó ó ó xhella e eles lá quietinho lá eu já vou pôr comidinha para ele lá fruta para eles gostam de fruta também é só sabe que eu vou fazer eu vou tirar essa essas coisas de compostagem daqui e vou cercar aqui, ó, perto do pé de jago de cabo e vou fazer aqui pra elas curtirem aqui aí dá um belo de um adubo aqui no chão ó, depois fica bom que a terra ajuda elas a decompor mais rápido aí eu vou tirar vou tirar daqui vou tirar daqui e vou colocar ali e vou mostrando pra vocês como que eu vou fazer olha, ele fica andando aqui no meu quintal, esse não sei se é bem te vi, se é biá não sei de onde, barra, não sei que passarem que é eles ficam andando aqui no meu quintal aí eles acham ruim que eu tô mexendo nas minhas coisas aqui no meu meus canteiros, ele fica fazendo um barulho quando eu tô por aqui não gosta que eu venha aqui no meu quintal não ela tá tomando água, tomando água sem vergonha sem vergonha fica bravo é bem te vi olha só gente, tirei tudo que tava aqui nesse tambor coloquei aqui tem casca de banana, casca de ovo casca de legumes verduras agora eu vou pegar essas coisas de banana aqui essas folhas de banana e o o talos delas também e ó taioba, folha de taioba que eu tô limpando vou jogar tudo lá no meio aí eu coloco um cubro com plástico jogo um pouco da cubro com plástico e de 10 em 10 dias eu vou lá virando 10, 15 dias eu vou lá virando virando com a enxada pra ver se aí vai desmanchando pra ver se se decompõe tudo aquilo lá e vira um belo de um adubo vai ficar bom vai ficar bem bem forte mesmo aí eu vou mostrando pra vocês o andamento vou atualizando vou lá virando vou lá virando vou lá virando Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal